Dá só uma olhada nessas duas palavras aqui, ó. Eye, ear. O que que elas significam? What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, seu professor de inglês online e o mensageiro da brilhagem com mais um vídeo te ensinando hoje as partes do corpo em inglês. Partes do corpo, body parts. Vamos lá então. No começo do vídeo eu falei pra vocês que essas duas palavras aqui, qual seria a tradução delas, né? Uma curiosidade aí porque temos palavras homófonas, são palavras que possuem o mesmo som e escritas diferentes. Então, eye, pode ser tanto eu quanto olho, certo? Eye. E a palavra ear, orelha. Então temos aí eye, certo? E ear. Então já anota essas duas palavras aí, beleza? Antes de eu continuar, quero te lembrar pra já deixar o like pra ficar feliz, a sua inscrição neste canal e ativar o belzinho e pôr a orelha nele, certo? Ó a orelha aí, ó. Orelha em inglês é ear. Muito bem. Põe o ear aí no belzinho pra você receber as notificações dos próximos vídeos, ok? Então vamos continuar. Eu vou colocar aqui, neste canto, olha que beleza, hein? Tá parecendo o Silvio Santos em ritmo de festa, não é verdade? Esse aí vai ser o cara que vai nos mostrar as partes do corpo, beleza? Então vamos começar pelo começo, que é a cabeça, certo? Então temos aí a head do Júnior. Head. Você vai repetindo aí comigo, certo? Head. Beleza. Na head dele temos o hair. Cabelo. Hair. Não confunda com her. Muita gente confunde. Porque her é dela. Cabelo é hair. Certo? Então temos her e hair. Hair. Mega hair. Tem uns negócios aí, mega hair. Não sei o que. Hair, produtos de cabelo, é tudo hair, né? Vem demais porque é inglês. E depois nós temos aí a parte de baixo. Vamos descendo, vamos descendo. Temos aí a testa. Forehead. Forehead. Vai pausando e anotando se for necessário, beleza? E vai repetindo aí junto comigo e vou usá-la. Depois da forehead nós temos aí as sobrancelhas. Sobrancelhas ou sobrancelhas? Nunca sei falar essa palavra em português. Não. Que em inglês significa eyebrow. Eyebrow. Desce um pouco mais. Nose. 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 Vai para os lados. Ó lá. Ear. Já vimos no começo do vídeo, né? Ear. Baixa aqui um pouquinho. Cheek. Cheek. Que são as bochechas. Bochecha ou bochecha. Sei lá. É cheek. Temos aqui a boca. Mouth. Mouth. Não confunda com a palavra mês. Mês é month. Month. E a boca é mouth. Lembra do nick mouse. Depois nós temos o queixo. Olha o queixo aqui, ó. Olha o queixo. Que em inglês é chin. Chin. Só que antes de descer, vamos para a barba, né? Que é beard. Beard. Não vai fazer igual uma aluna minha, que uma vez ela falou, é, bird. Ela falou assim, I love my husband's bird. Eu amo o passarinho, o pássaro do meu marido. Ela pode até gostar, né? Mas, enfim, ela quis dizer beard. Barba. Certo? Ela gostou do passarinho do meu marido. Foi legal, porque ela aprendeu, né? Nós fomos junto com ela e não dela. Patrícia, um beijo para você e para o seu husband's bird. Oh, beard. Depois da beard, eu esqueci de falar dos lábios, né? Lábio em inglês é lip. Lip. Batom? Lipstick. Saluzi de novo. Lipstick. Aliás, tudo que tem stick é tipo bastão, né? Então você tem drumstick, que é as baquetas. Drum, baterias, bateria e stick, que é a baqueta, certo? Tooth. Tooth é dente. Agora, o plural de dente é teeth. Teeth, certo? Tooth, one, teeth, two, three, four, thirty-two. Desce um pouco mais, nós temos aqui o pescoço, que é neck. Neck. Isso remete a colar em inglês, que é necklace. Necklace. É tipo o laço do pescoço. Desce um pouco mais, nós temos aqui os ombros. Olha lá, olha o Junior aí mexendo os ombros. Shoulder. Por isso que tem aquele produto, heads and shoulders. Acho que é assim que é esse produto, né? Porque é cabeça e ombro. Tipo, caspa no ombro, né? Tipo, tá ligado? Heads and shoulders. Shoulder. Depois nós temos, deixa eu olhar aqui o Junior aqui, tô olhando aqui na tela. O peito. Chest. Chest. Tá repetindo e anotando junto comigo? Chest. Hã? É tipo boobs. Boobies é das mulheres. É tipo, né? Os... Né? Boobies. São canal de educação, gente. Pelo amor de Deus. Fiquei com vergonha agora. Estou tímido, mulheres. Estou tímido. Sorry, I'm shy. Desce um pouco mais, nós temos aqui o stomach. Stomach. Que é o estômago. E o umbigo, atenção, ó. O umbigo é belly button. Belly button. Ou seja, é o botão da barriga. Belly button. Saber disso, Flash. Belly button. É, o botão da barriga. Belly button. Arm. Braço. Arm. Não confunda com exército, que é arming, tá? São palavras diferentes. Essa palavra eu acho muito bonita. Elbow. Elbow, que é o cotovelo, né? Elbow. Aliás, shoulder e elbow são palavras muito bonitas, na minha opinião. Shoulder e elbow. Elbow. Dor de elbow. Waist. Waist. A cintura. Waist. E aí você desce um pouco mais. Ei, Juni, o que é isso, cara? Mostrando aí pra todo mundo o seu butt. My butt is very beautiful. Mão em inglês é hand. Hand. E o que nós temos dentro da mão são fingers. Né? Dedos. Fingers. Fingers. Desce um pouco mais, temos aí as pernas. Perna é leg. Leg. Desce mais, nós temos o joelho. Atenção na pronúncia dessa palavra, porque a letra K é uma letra muda. Você não vai pronunciá-la. Então você pronuncia joelho. Ni. Tá? Ni. Começa no N. Ni. Desce mais, nós temos o foot. Foot. Que é o pé. Foot. É pé. Agora, dois pés. Pés. O plural de foot é feet. Feet. Aliás, tem muito em comum com dente, porque um dente é tooth. Dois osso. Um pé é foot. Dois osso. Plural de dentes. Teeth. Dois es. Plural de pés. Feet. Dois es também. Ó. Dois es. Plural, hein? Associa aí com as partes do corpo. Um pouquinho mais pro lado, pro centro, sei lá. Um pouquinho mais pra cima, nós temos aí o ankle. Ankle. Que é o tornozelo. Muitas pessoas fazem um twist de ankle, né? Torcem o tornozelo. Então, ankle. E jogando lá pra extremidade do corpo, do júnior aí, tem o toe. Toe. É o dedo do pé. Temos aí o toe, né? O dedo do pé. E uma curiosidade, né? Que unha se diz nail, certo? Nail, unha. E thumb é o dedão. Thumb, dedão da mão. Então, no YouTube nós temos aí thumbnail, que é a foto que é a capa do vídeo. Então, se você traduzir pro português, thumbnail é a unha do dedão. Olha. Então, ó. Nesse vídeo você vê o que tem uma unha do dedão, que é a capa do vídeo. Olha que coisa. É, meus amigos. Nem sempre é bom traduzir o inglês, que vai perder todo o encanto. Aceite que dói menos. Esse é um vídeo de vocabulário pra você pegar algumas palavras. É lógico que você pode se esquecer de uma, de outras palavras, conforme você precise usá-las. Não tem problema. O importante é que você faça as suas anotações e que você use como consulta toda vez que você for usar um membro do corpo. Aí você, putz, esqueci, vai lá pesquisar. Beleza, achei. Então, você usa um dicionário que isso vai te ajudar na repetição. Conforme você for usando essas palavras, você vai aprendendo. Tá bom? Deixa aqui um like pra ficar feliz mais uma vez. Coloca aqui embaixo nos comentários o que que você aprendeu hoje. Quais membros do corpo mais te surpreenderam? O que você falou? Meu Deus, olha só, cara. Tipo, thumbnail. Olha só, foot. É tooth? É teeth? Que que é? Coloca aqui embaixo o que eu quero saber. Alright? Não se esquece de compartilhar esse vídeo. Me seguir lá em todas as redes sociais. E se inscrever no canal. Ativa o belzinho e põe aí a nail. So, that's it for today, learners. Thank you so much for watching. E lembrem-se de todos vocês. See you around. Thumbnail, fechando o vídeo. Tchau, tchau.